Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, hoje vou mostrar um pouquinho dos meus cactos colunares e globulares. Vou mostrar o desenvolvimento deles, como estão, ok? Esse é o meu monstro, está bem lindão, está grande, o meu parafuso, esse é o meu grande cornes, ele está ficando recurvado porque ele não estava pegando sol, mas eu vou estar mudando ele de lugar para ele pegar um pouquinho mais de sol, agora o sol é fraco de inverno. Esse é o meu monstro, grandão, lindo, esse é o meu lindão, acredito que seja uma mamilária. Esse aqui, pessoal, me perdoem, esqueci o nome dele, mas não é difícil, no momento deu um branco. Esse é o meu brasileirinho, esse é o meu candelado, também está bem lindo, esse aqui eu não sei ainda, não descobri a ideia dele, eu sei que ele é lindo, eu gosto assim, esse é o meu azul lindão, ali ele tem junto uma mudinha de rabo de sereia, vamos ver se vai desenvolver. Aqui o meu candelabro, esse é rubro, esse é o meu subulata, olha o tamanho que ele está. Esse é um outro azul, ele está com um probleminha ali que eu vou ter que tratar, esse é o meu chique-chique, esse é o meu rabo de sereia, é uma qualidade diferente daquele outro que vocês estão acostumados a ver, mas é um rabo de sereia, não deixa de ser um rabo de sereia. Esse aqui, pessoal, é bem comunzinho, mas ele é tão bonito, eu não sei o nome dele, eu esqueci, aqui ele tem esse outro piquitito ali, uma outra qualidade, também está se desenvolvendo muito bem no mesmo vaso, esse também é uma mamilária prolífica, se eu não me engano, ou prolífera. Esse é o meu cacto cobra, não sei se eu já falei dele, também está lindão, que tem uma mudinha junto de... ai, não lembro agora, pessoal, fugiu, fugiu da memória, esse também, está muito lindo, tem umas mudinhas ali, aqui, está saindo uma mudinha aqui, dá para ver aqui, eu vou mexer nessa terra aqui, para ele desenvolver melhor, vou arredar a terra para o lado. Esse é o meu pistata, láctea, está muito lindo ele. Esse é o meu recurvos, esse aqui é o assento de sogra, lindo. Esse é o subdenudata, pessoal, desculpem aí o barulho, que tem um asfalto logo ali perto. Esse aqui, pessoal, eu sei o nome dele, mas no momento ele me fugiu. Esse é o... É um castelo de fadas. Esse é o... Orelha de Mickey, rubro, Com os espinhos vermelho. Esse aqui também, está muito bonitinho. É um cactuzinho vermelho. Não sei o nome dele, mas eu acho que é uma mamilária. Esse aqui também, pessoal, é muito fofinho. Ele é lindo, tem umas quantas mudinhas ali, umas... Uma colôniazinha. Esse aqui, o meu azul. Aqueles peludinho. E aqui, temos outro... Orelha de Mickey. Ali tem uma mudinha de um cedo, rubro-tiquitum, parece. Ou rubro-tiquitum, me perdoem aí a pronúncia, pessoal, se estiver falando errado. Esse é um outro orelha de Mickey, branco. Esse aqui também, também, também está muito lindo. Olha ele em cima. Ele está no cavalo. Mas, assim que passar o inverno, estarei tirando ele do cavalo. Esses dois. E colocando eles no substrato bem neve, para enraizar. Pessoal, então, por hoje é isso. Só para atualizar mesmo, e ir mostrando meus lindões para vocês, meus espinhudos. E não esqueçam, pessoal, de curtir o vídeo. Compartilhem aí com os amigos, para ajudar o canal a crescer. E me perdoem por não ter feito o vídeo semana passada, que eu não ando aí nos meus melhores dias. Todo mundo tem seus dias aí de angústia e tristeza, né, pessoal? Então, me perdoem aí. Mas está aí, pessoal, a atualização. Desses lindão aí, espinhudos, lindos, maravilhosos. E quem não se inscreveu ainda, está chegando agora no meu canal. No nosso canal, né, pessoal? Se inscrevam aí para ajudar a divulgar o canal, ajudar o canal a crescer. Que eu fico bastante contente, pessoal. E é isso. No mais, fiquem todos com Deus. E uma semana maravilhosa para todos. Ok? Fiquem aí com essa linda imagem desses cactos lindos. Lindos de viver. Voltando aqui. Voltando aqui, pessoal, ficou esse lindão aqui que eu tinha esquecido dele. Olha que lindo que ele está. Esse outro comprido aqui é um cacto serpente. Olha como ele está lindo. E aqui tem um outro também, pessoal, que eu tinha esquecido. Essa é uma palmeirinha. Linda ela. Esse aqui também são dois globulares subdenudata, da flor rosa. Aqui é minha palmeirinha de Madagascar. Olha como ela está linda. Olha o brilho dessa planta. Parece uma prata até. O caule dela. Está muito linda. Aqui meu castelinho de fadas. Pequeno também. Ele está bonitinho. Ele é miudinho. Esse não está desenvolvendo muito. Aqui o meu lindão. Meu cacto amendoim. Esse é o meu cabelo de velho. Também tinha esquecido dele. Esse é o meu cacto rabo de gato. Perdão aí, pessoal. Esse é a mamilária plumosa. Está cheia de bebezinhos em volta dele. Cheia de bebezinho. Esses dois também eu havia esquecido. Meu astropito. Aquele ali, não sei se é um astéria ou um astropito. Também ele está lindão. Ele é grande esse. Esse também é grandão. Aqui também tem outro candelabro pequeno. Não muito grande. Aqui tem uns lindão. Esses, pessoal, vocês vão me desculpar, mas eu não sei o nome deles. Nem popular. E nem... Ai, me esqueci. Perdão aí, pessoal. Vocês sabem o que eu quero dizer. Mas então é isso, pessoal. Fiquem todos com Deus. Beijos. E até o próximo vídeo. Não esqueçam, pessoal, de dar o like para ajudar o canal. Ok? Beijos a todos. Fiquem com Deus. Tchau.